Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, você está no canal Oso Legista. Pessoal, hoje eu venho trazer para vocês aqui uma dica top de linha para você acompanhar um canal com informações técnicas, informações top de linha direto da fonte. Eu estou falando, pessoal, do canal no YouTube da Embramaco. A Embramaco, pessoal, é uma indústria cerâmica do interior de São Paulo, especializada em revestimentos cerâmicos e porcelanato também. E ela traz informações no seu canal no YouTube, informações práticas tanto para o consumidor, que vai comprar o produto, que tem dúvidas sobre os tipos de produtos que existem no mercado, como também informações para os profissionais assentadores, as legistas, muito úteis para aplicação na sua profissão, nas suas obras aí na sua região. Inclusive, pessoal, o Giovanni, que é do Departamento de Controle de Qualidade, que é quem faz os vídeos da Embramaco, é um cara top de linha, que explica tudo detalhadamente para vocês. Então, vale a pena seguir o canal da Embramaco, que com o Giovanni Capitaniando os vídeos, traz informações top de linha para nós profissionais, para o consumidor final também. Eu sempre indico os vídeos do canal da Embramaco para os meus alunos no curso osluista.net, porque agrega conhecimento àquilo que nós já sabemos fazer, agrega conhecimento técnico da fabricação do material, os tipos de aplicação que ele pode ser usado, que tipo de argamassa e por aí vai. São muitos vídeos interessantes que eu indico vocês do canal Azul e Vista seguirem no canal da Embramaco. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo o link do canal da Embramaco para vocês entrarem lá e verem os vídeos. E quando você estiver vendo o vídeo, deixe um comentário assim, vim para o canal da Embramaco a convite do canal O Azul e Vista do Franz Rezende. Beleza? Dessa forma o pessoal vai saber que vocês são inscritos do nosso canal e estão no canal deles lá agora a convite nosso, a convite do canal Azul e Vista. Beleza, galera? Fica essa dica aí para você agregar conhecimento. O conhecimento tem que vir da fonte. A Embramaco é uma empresa cerâmica que fabrica esse produto. Nada melhor do que eles informarem para nós que tipo de usos e como fazer a aplicação desses materiais. Ok? Giovanni, você é parceiro, cara. Está sempre aqui no canal O Azul e Vista acompanhando as lives. Valeu. Muito bons seus vídeos. Muita informação útil também. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Deixe os seus comentários nesse vídeo também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você quiser saber tudo da profissão de azulegista, quiser ser um azulegista profissional aprendendo comigo as minhas técnicas de 20 anos de profissão entra na descrição aqui embaixo o link do curso azulegista.net Se inscreve e faça parte dos nossos alunos. Valeu, pessoal. Mais uma vez, agradeço a todos. Fui! 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 O que é isso?